Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que vocês tenham um dia abençoado. Todos vocês devem ter visto alguma coisa, visto alguma sinalização da festa que a China está fazendo por conta dos 100 anos do Partido Comunista Chinês. Está em destaque na grande mídia, está em destaque no Twitter e em outras plataformas aí você vê bastante falando sobre o aniversário do Partido Comunista Chinês. Pois bem, eu também resolvi fazer homenagem nesse dia. É, vou homenagear, vou mostrar algumas coisas do Partido Comunista Chinês, mas que a imprensa não mostra, certo? Então vamos comemorar aí, vamos comemorar os 100 anos do Partido Comunista Chinês, mostrando grandes coisas que eles fizeram. Vocês vão entender já já. Daqui a pouquinho eu vou pôr na tela. Antes eu só queria agradecer a todos vocês que estão colaborando, fazendo pics, para ajudar na construção do nosso estúdio. Sexta-feira se inicia as obras. Creio que demore aí em torno de uma semana e meia a duas semanas para ficar pronto, tá? Então creio que até o meio do mês estaremos já no nosso estúdio funcionando, beleza? Para ficar aí claro, vou mostrar também a evolução da obra no Telegram. Canal do Telegram lá eu estou postando fotos, tá? Sempre estou postando postando alguma fotinho para mostrar para vocês. O que vocês estão fazendo, porque boa parte disso vem de vocês. Sem vocês o estúdio iria sair? Iria, mas iria demorar para caramba. Graças a vocês está saindo mais rápido do que eu esperado, tá certo? Então muito obrigado de coração. Quem quiser colaborar pode fazê-lo pelo Pix ou instalando TikTok e Kawaii para que coloque o código e assim a gente receba uma remuneração em dinheiro. Vocês também recebem e esse dinheiro vai ser investido lá no estúdio, tá certo? Se caso sobrar algum dinheiro, eu vou prestar contas para vocês, vocês vão saber quanto foi, tá certo? Se sobrar vai ser doado para caridade, tá bem? Então vamos lá. Eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês, obras magníficas do Partido Comunista Chinês. Quem de vocês, eu peço até que coloque no comentário, quem já ouviu falar, põe aí no comentário se você já tinha ouvido falar sobre o grande salto adiante de Mao Tse Tung. É, o grande salto adiante. Você já deve ter ouvido falar. Antes de colocar o que é o grande salto adiante, eu quero mostrar para vocês uma outra, uma outra notícia que me deixou assim revoltado de ver. Vamos lá. Lula elogia Partido Comunista Chinês. Países deveriam aprender. Boa! Países deveriam aprender com o Partido Comunista Chinês. Então vamos lá. Vamos ver o que eles têm para ensinar. O grande salto adiante, chamada fome de 58 a 61 ou 58 a 62, como a maioria dos historiadores estão dizendo, tá? A grande fome chinesa. Três anos de fome. Foi um período da história da República Popular da China que se caracterizou por uma fome generalizada entre os anos de 59 e 61. Alguns pesquisadores também incluíram os anos de 58 e 62. A grande fome chinesa está amplamente considerada como a fome mais mortal. Vejam só. Como a fome mais mortal e um dos maiores desastres provocados pelo homem na história da humanidade. Com um número estimado de mortes que varia. Alguns dizem cerca de 15 milhões de pessoas a 55 milhões de pessoas. Eu pergunto o senhor Lula, devemos aprender? Devemos fazer isso no Brasil também? É isso que quer ensinar? É isso que você quer praticar no Brasil? Vejam só vocês o risco de se colocar um homem desse no poder novamente. É isso que ele quer fazer no Brasil? Essa é a pergunta. Porque se ele quer aprender com o Partido Comunista Chinês, ele vai querer aprender tudo, né? Então ele vai pôr em prática isso. Vamos dar um grande salto adiante. Um salto no precipício, né? Deve ser isso. A grande fome chinesa foi o período de fome da República Popular da China em 59 e 61. Mas o ano de 58 e 62 é considerado, é contado por alguns pesquisadores. Nome oficial, governo chinês. Você vai ver aqui, ó. Aqui você vai ter que uma queda na produção. Caiu de 200 milhões de toneladas para 143 milhões de toneladas entre 58 e 60, tá? É o chamado grande salto adiante. Foi encerrado apenas em 62. Já tinha dado merda no meio do caminho, literalmente. Mas eles encerraram só em 62. Dane-se as pessoas. Morram. É isso que eles estavam fazendo lá, tá? Então para que vocês vejam. Vou trazer mais uma coisinha aqui, ó. Olha o que eu falei para vocês, ó. A China realizou uma série de comemorações, hipocrisia pura, de comemorações na noite desta quarta-feira, véspera do aniversário de 100 anos do Partido Comunista, quando houve shows e apresentações artísticas nas principais metrópoles do país, incluindo a capital Pequim, além de Xangai, Chongqing e Shenzhen. As celebrações foram abertas com o discurso do presidente Xi Jinping, transmitido em rede nacional de televisão. Abre aspas. É o Xi Jinping que está falando. Não é o Daniel, tá? Dediquem tudo, incluindo suas preciosas vidas ao partido e ao povo. Esse é o pensamento de Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que ele quer que o mundo aprenda. Que as pessoas devem se devotar ao partido, devem entregar suas vidas ao partido. É isso que ele deseja aqui para o Brasil. Exatamente isso. Por isso que ele diz o mundo teria que aprender com a China. Vamos ver o que mais ele falou aqui. Em entrevista ao jornal chinês Guangxia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teceu elogios ao Partido Comunista Chinês por ter um governo forte no país. Um governo forte, perseguidor, com campos de concentração. É isso que ele quer que aprendamos? Que aprendamos? É isso que ele quer que o Brasil faça? Para o petista, a competência chinesa incomoda outros países desenvolvidos, como os Estados Unidos. A declaração foi proferida na semana em que o PCC completa 100 anos de história. A China é capaz de lutar contra o coronavírus tão rapidamente porque tem um partido político forte, um governo forte. Porque o governo tem controle e poder de comando. O Brasil não tem isso. O STF, né? É o STF que tem o comando. Para o ex-presidiário, o país estabeleceu um modelo de desenvolvimento para o mundo inteiro. Na visão dele, outras nações devem aprender com o exemplo chinês. Devemos aprender o quê? Massacre da Praça da Paz Celestial? Seria uma boa? É, eu acho que deve ser bom para ele, né? O grande salto adiante, matar aí 45, 50 milhões de pessoas, é isso que ele deseja? É isso que o Partido Comunista tem para ensinar. Em nenhum lugar do mundo o comunismo foi instalado sem a morte de milhões de pessoas. Nenhum lugar do mundo. Vamos lá, vamos ver aqui o que mais temos aqui. Tá aqui. Revoluções de Mao Tse-Tung superam o número de mortes de Hitler e Stalin. Pasmem vocês. O Partido Comunista Chinês matou mais do que o nazismo e matou mais do que o comunismo soviético. Com Stalin. Um escritor denunciou a morte de milhões de chineses durante o grande salto para frente, ou grande salto adiante. Diz que o Partido Comunista Chinês tem publicado mais e mais documentos que detalham o desastre dessa política estatal comunista. Prestem atenção, prestem bem atenção no que está sendo falado aqui nessa reportagem. Dezenas de milhões de pessoas morreram durante o grande salto adiante, um projeto do ex-líder chinês Mao Tse-Tung, com foco em reorganizar os trabalhadores rurais chineses em coletivos rurais. Enquanto a maioria pode considerar que o holocausto de Adolf Hitler, os campos de extermínio de Stalin, os Gulags, a grande fome na Ucrânia ou mesmo a matança de nativos durante a colonização do Novo Mundo, as Américas, são considerados os piores assassinatos em massa da história. Entretanto, na verdade, Mao Tse-Tung superou todos em dimensão e brevidade de tempo, no tamanho e no curto espaço de tempo em que ocorreu essas mortes, tá? O grande salto para frente matou mais de 45 milhões de pessoas, segundo o historiador Frank de Cotter, autor de Mao's Great Family, a grande fome de Mao, em tradução livre, que escreveu uma atualização de sua pesquisa num artigo da History Today, tá? Você pode clicar aqui e ir para o artigo, publicado em 8 de agosto. Mal pensou que poderia catapultar seu país e ultrapassar seus concorrentes por meio do arrebanhamento da população rural em todo o país, em comunas populares gigantes, em busca de um paraíso utópico? Tudo foi coletivizado. As pessoas tiveram seus trabalhos, casas, terras, bens e meios de subsistência tomados. Arma usada para forçar em cantinas coletivas, alimentos distribuídos com uma colher de acordo com o mérito, tornaram-se uma arma usada para forçar as pessoas a seguirem cada ditame do Partido Comunista. Como os incentivos ao trabalho foram removidos, a coerção e a violência foram usados para obrigar os agricultores famintos a trabalharem em projetos de irrigação mal planejados, enquanto os campos eram negligenciados. Certo? É isso que devemos aprender, Sr. Lula? Mas a política resultou num desastre, matando dezenas de milhões pela fome. Mas não foi apenas a fome, que deixou inúmeros mortos conforme novos registros. Milhões de pessoas também foram torturadas até a morte, ou sumariamente executadas no mesmo período. É isso que o Partido Comunista tem para ensinar, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva? É isso que devemos aprender? Por exemplo, ele escreve, um menino roubou um punhado de grãos numa aldeia em Hunan e o chefe local, Xiong De Shang, forçou o pai do menino a enterrá-lo vivo. Dias depois, o pai morreu de desgosto. Imaginem vocês a situação, seu filho com fome, uma fome provocada pelo governo, e aí o menino, na sua ânsia de matar a fome, rouba um punhado de grãos para comer, para matar a fome. O chefe do local, que pertence ao Partido Comunista, obriga o pai a enterrar o filho vivo. O próprio pai enterrando o filho vivo. Eu preferiria morrer do que enterrar uma das minhas filhas vivas. Não o faria. Morreria lutando, mas não o faria. Dias depois, não satisfeito, dias depois o pai morreu de desgosto. De ter feito aquilo com o seu próprio filho. Sangue do seu sangue, ossos dos seus ossos. É isso que o Partido Comunista Chinês tem para ensinar, Sr. Lula? É isso que devemos aprender? Em outro exemplo mais brutal, um homem chamado Wang Ziu foi acusado de desenterrar uma batata. Então autoridades cortaram uma de suas orelhas. Suas pernas foram amarradas com cabos de ferro e uma pedra de 10 quilos foi lançada sobre suas costas. Depois ele foi marcado com um ferro em brasa. Escreveu de Cotter. Além disso, durante o grande salto para frente, comida ou a falta dela foi usada como um meio de matar. Em todo o país, aqueles que estavam doentes demais para trabalhar eram rotineiramente excluídos do abastecimento alimentar. Os doentes, vulneráveis e idosos foram banidos das cantinas, enquanto quadros ou membros do Partido Comunista encontravam inspiração na frase de Lênin, aquele que não trabalha não come. destaca de Cotter. De acordo com os registros históricos de reuniões da liderança do Partido Comunista Chinês, Mao Tse Tung estava plenamente consciente do que estava acontecendo. E ainda assim ordenou que mais grãos fossem tomados da população. De acordo com os registros históricos de Cotter, errei aqui, desculpem, de Cotter também descobriu novas evidências dos abusos do PCC, Partido Comunista Chinês, no início da década de 50. Em muitas aldeias chinesas, os líderes foram torturados, humilhados e executados, enquanto suas terras foram redistribuídas entre os ativistas do Partido Comunista, que utilizaram camponeses e bandidos para executar sua brutalidade. Quando se trata de como as pessoas são mortas, algumas são enterradas vivas, simplesmente executadas ou esquartejadas. E entre as que são estranguladas ou mutiladas até a morte, algumas são penduradas em árvores ou portas, teria dito Liu Shaoq, segundo no comando do Partido Comunista Chinês, aparentemente notando como a violência estava fora de controle. Que coisa, né? Uma bela aula. O Brasil precisa aprender com a China. Devemos realmente aprender com o Partido Comunista Chinês. Alguns anos mais tarde, em resposta ao fracasso do grande salto para frente, e a crise econômica que se seguiu, Mao Tse Tung lançaria sua devastadora revolução cultural de 66 até 76, que focou em esmagar pessoas em posição de autoridade que tomassem a via capitalista para assim fortalecer suas próprias ideologias, de acordo com uma diretiva anterior. É isso que devemos aprender? Pelo menos 2 milhões morreram e milhões mais foram presos nesse período, diz de Cotter. No entanto, as mortes em massa não foram piores em comparação com a grande fome que ocorreu em 58 e 62. A mortandade da revolução cultural parece numericamente baixa. A questão que caracterizou a revolução cultural não é o tanto do número de mortes, mas o trauma, disse de Cotter a NPR em maio de 2016. Foi a maneira como as pessoas foram lançadas, umas contra as outras, como foram obrigadas a denunciar membros da própria família, colegas e amigos. Foi sobre a perda, a perda de confiança, a perda de amizade, a perda de fé em outros seres humanos, a perda de previsibilidade nas relações sociais. E isso realmente é a marca e o legado da revolução cultural. Décadas após a revolução cultural de Mao Tse Tung, as tendências de matar do Partido Comunista aparentemente não mudaram. Em junho desse ano, um relatório chocante mostrou que mais de 1 milhão e meio de transplantes de órgãos, possibilitados principalmente pela execução sob demanda de dissidentes, como ativistas, cristãos, uigures, tibetanos e majoritariamente praticantes de Falun Gong. Tem ocorrido na China nos últimos anos. A conclusão final dessa atualização e de nosso trabalho anterior, disse o coautor do relatório David Matas, é que a China está envolvida no assassinato em massa de inocentes. Como aponta o livro Nove Comentários sobre o Partido Comunista Chinês, Mao Tse Tung resumiu o objetivo da revolução cultural. Depois do caos, o mundo encontra a paz. Mas em sete ou oito anos, o caos precisa acontecer novamente. Em outras palavras, deverá haver uma revolução política a cada sete ou oito anos. E uma porção de gente precisa ser morta a cada sete ou oito anos. Com isso, pode-se concluir que os extermínios em massa promovidos pelo Partido Comunista na China nunca pararam e nunca cessarão enquanto o partido estiver no poder. Parabéns, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns pelo seu pensamento tacanho, pelo seu pensamento criminoso. Se é isso que a China tem para ensinar, é isso que você quer que o Brasil aprenda? Aí você está de parabéns. Eu acho que a matéria por si só é autoexplicativa e é nojento falar sobre esse assunto. Me enoja saber que milhões de pessoas, mais de 50 milhões de pessoas foram mortas. Mortas por uma ideologia. E que tem gente aqui no Brasil, como o Sr. Lula, que defende e aplaude de pé. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.